E a cantora maranhense Rita Ribeiro está em turnê pelo Brasil com o show Suburbano Coração. E entre uma apresentação e outra, ela aceitou o convite do Metrópolis para participar do quadro Matéria Assinada. E sabe o que? A Rita escolheu uma visita a um sebo de vinil. Alô pessoal do Metrópolis, aqui é a Rita Ribeiro. E eu estou aqui na Moca, na Rua da Moca, para mostrar para vocês o sebo Jovem Guarda. Tem de tudo um pouco, né? Deve ter raridades assim, inacreditáveis. De onde surgiu a ideia de criar esse sebo? Na verdade não foi nada planejado, era uma loja de roupas fracassada. E aí a gente teve um pouco de criatividade em fazer um sistema de troca de roupas, por livros, discos, antiguidades e quadros. A partir daí nasceu esse acervo fantástico. As capas de discos representavam muito fortemente o projeto de um artista. E como esse disco aqui, que foi um disco que marcou muito a minha carreira dos Cercos e Molhados, que eu adoro. Benito, de Paula, que também é um outro fera da música brasileira. Rick Wakeman, esse disco é maravilhoso. Tem um outro aqui também que é genial, que é o do Roberto, nosso rei, o rei das canções brasileiras. Foi desse disco que eu tirei a música Aceito Seu Coração, que é o símbolo que eu estou lançando agora. Só para vocês terem uma ideia, eu também tenho uma coleção do Roberto em vinil. Todos os discos deles eu ganhei de uma irmã minha. E foi numa dessas minhas audições que eu escolhi essa música para cantar. Que é uma música conhecida dele, mas foi pouco gravada. O que fascina mais realmente é essa parte do acervo musical. Nós temos mais de um milhão de LPs e 300 mil compactos. E o compacto representa a história de todos os artistas que se consagraram e aqueles que jamais continuaram na música. Então a ideia é exatamente resgatar essa história da música e fazer com que esse acervo seja conhecido no mundo inteiro. O que torna atraente o espaço é exatamente essa falta de organização que deixa as pessoas muito mais à vontade. Agradeço a vocês pela oportunidade de fazer essa matéria assinada para o Metrópolis. Um grande beijo, muito axé e fiquem antenados com o Sebo Jovem Guarda. Um grande beijo, muito axé e fiquem antenados com o Sebo Jovem Guarda.